Eu só vou pedir pra você tomar cuidado com o marimbondo aí. Tem imagem aí, tem isso. Acabei de tomar uma picada aqui agora nesse momento. A gente tava gravando e a gente viu que essa foi doída. Cara, foi doída, viu? Vamos ver como é que tá. Tá inchado aqui. É claro que tá inchado e vai inchar mais ainda. Caramba! Tadinho! Agora você sabe que você vai tá no Reels. Não, não é mal. Você vai tá no Reels da Band sexta-feira. Ah, certamente. Certamente, você não vai escapar. Boa viagem, boas aventuras. A gente se vê em breve, então, Cristian. Obrigadíssimo.